Música Este é o tutorial para a troca da câmera frontal do Moto X Play, o Moto X de terceira geração. Antes de iniciar a desmontagem, vamos desligar o aparelho. Na parte de trás, no canto inferior esquerdo, encontramos um buraco para a remoção da tampa traseira. Música Na parte de trás, vamos remover todos os parafusos, com a chave T3, é a chave Torx, tamanho 3. Música Com o pino extrator de chip, vamos remover a gaveta do cartão de memória e cartão de operadora. Música Agora, a tampa traseira já está pronta para ser removida. Música Na lateral do aparelho, estão os botões de volume mais e menos e o botão power. Com uma pinça, vamos remover os dois. Parte inferior do aparelho, com uma espátula anti-estática, vamos desconectar o conector da bateria e da antena NFC. Música Aqui em cima está a câmera. Com a espátula anti-estática, levante a trava. Lembre-se que essa trava é pelo lado de dentro do cabo flex e remova a câmera. Música Para instalar a nova câmera, encaixe o flex no conector e abaixe a trava, com muito cuidado para não quebrar a trava do conector. Música E então, encaixe a câmera no buraco da carcaça. Com uma pinça, recoloque os botões power e volume na posição. Esses botões ficam apenas apoiados na sua posição e são segurados pelo buraco da carcaça, da tampa traseira. Para recolocar a carcaça, encaixe na diagonal, tomando cuidado para não deixá-los cair. Música Segurando a carcaça, pressione os botões para certificar que estão na posição correta. E então, iniciamos o processo de fechamento da tampa. Música Recoloque a tampa traseira do aparelho. Agora, é só abrir o aplicativo da câmera e ver se a câmera frontal está funcionando normalmente. Se esse tutorial foi útil para você, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Obrigado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto